Tchau! Eu tô aqui em Firenze e hoje eu vou fazer uma coisa que eu adoro, mesmo no inverno, que é tomar sorvete. Eu vou na sorveteria, na Venk, que é a minha sorveteria preferida no mundo inteiro, que é onde tem o sorvete mais gostoso, na minha opinião. Tem várias sorveterias aqui, todas são boas, mas eu acho que nenhuma é igual a Venk. Andiamo! Vou levar treconi piccoli, com la cioccolata dentro. Grazie! Per me, questo nuggetini, sì, è caramelo. Eu acho que de inverno os sabores são diferentes dos sabores do verão, mas vale a pena tomar mesmo que seja inverno. Grazie! Buono, il mio gelato! Eu continuo tomando todo dia um sorvete, igual eu faço no verão. Se você quiser mais dicas, é só clicar aqui pra saber mais dicas de como viajar pra Itália, falando italiano e gastando pouco. Un bacione, ciao! Tchau! 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 Tchau!